Vamos lá Grande Liminha Como é que tá você, Liminha? Tá bem? Tá bem, tá bem Tá bem, é lógico 15 a 4, tá bom, né? Não, não, não foi isso daí, foi 9, 9 Não, foi mais o povo 10 a 6 Isso daí, cadê? Quem vai ganhar? Cadê? Cadê? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar aí? O que vai ganhar? Bola de ouro aí? Você, bolacha Vem cá, Carlinhos, vem logo aí Cadê o bolacha? Ô, Carlinhos Cadê o Carlinhos? Ele tá fazendo, ó, lá Falando pra ele, tá fazendo aquela Firulinha Ele sabe que ele foi eleito Vai, Carlinhos, vai acabar o tempo aqui do celular Vai, vai acabar até a cebola Porque nós vamos comer, Carlinhos Tem mais lá ou só essa daí? Mais uma Só mais uma? Isso daí não vai dar pra porra nenhuma A fome que tá os caras Vamos aqui, Aldão Beleza